Amiga, você acha que, agora falando de fã, assim, você acha que fã de reality, eu acho que é muito mais intenso do que a gente que nunca participou de um reality, sabia? Eu acho que é porque eles acompanharam a vida, a sua intimidade, eles sabem tudo. Com 24 horas, assim, né? Com 24 horas, sabe? Eles sabem como você se mexe, é muito doido. Eles veem e falam assim, hum, ela não tá bem hoje, eu recebo um monte de mensagem, o que aconteceu, você tá bem? E eu falo, puta, como é que ela sabia? O que aconteceu isso? Você fica olhando, assim, eles sabem tudo, então, é intenso. E eu acho que é uma responsabilidade maior, porque dá aquela saudade, eles acompanharam 24 horas por dia, então, de repente, você não pode, você não tem o direito de sumir. Você tem o direito, mas você tem que saber que tem pessoas esperando, que dependem desse conteúdo pra ficar feliz, né? Porque você acaba fazendo parte da família delas também. Claro, e a pessoa te ver acordando, te ver dormindo, te ver... Aí, de repente, você sumiu? Até você, sua amiga! É, é verdade. É muito legal, é muito legal.